Música Eu fiquei muito, muito bem impressionado com o filme. Acho que vai atingir um público que normalmente não é atendido. É impressionante como tem qualidade, como a gente entra na tela e vive o filme. Toca a nossa alma, de coração para coração. É um filme que parece ser de uma outra época, parece ser dos anos 70. E ao mesmo tempo ele está além do que a gente tem sido capaz em termos de aceitação, de manifestação, do afeto. É um filme emocionante, inspirador e que faz a gente sair da sala de cinema refletindo o mundo que a gente está vivendo hoje em dia. E essa coisa maravilhosa de Erasmo voltar para a Estelinha, foi muito incrível isso. Estou muito impactado, é um filme emocionante, romântico, derramado, dramático, maravilhoso. Eu recomendo, vão assistir. Filme que tem música. Quanto tempo que eu não via isso no cinema nacional. Músicas que a gente sabe e nem sabia que sabia sair cantando do cinema, cantando no cinema. É muito emocionante o filme, é uma história linda que te envolve. A gente se identifica, chora, se emociona, ri. E uma história profunda e dramática, mas contada de uma maneira muito suave. Eu indico a todos para assistirem a Paraíso Perdido.